E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Pois é, eu vou lá adotar um hamster, mas primeiro eu vou dar uma olhadinha, né, claro. Aí tem o hamster sírio, hamster russo, hamster ropovosk, acho que é assim. E eu vou ver, eu não, aliás, eu não vou escolher, eu já escolhi qual que eu quero. Então, aí eu vou atrás, cabeluda, descabelada, vai atrás desse hamster russo. Aí, aqui, olha que gracinha. Aí, esse aqui é um russo pelo rabinho dele. Deixa eu dar uma olhadinha, vou mostrar pra vocês. Olha que gracinha, olha. Gracinha, olha que gracinha. Nossa. Aquele, esse aqui é o portinho da Índia, né? Aqui não tem, algum aqui deve ter, né? Eu acho que é meu. Porque diz que esse aqui é escondidinho, né? Essa tartaruga. Nossa, que gracinha, que gracinha. Nossa, meu Deus, é um amor, né? Oi, você gosta? É um amor. Eu gosto. Eu tinha um, mas ele me encorreu. Ele não tem. Ali em cima tem algum? Eu acho que é essa abicílio, só que ele é mais branco. Deixa eu ver se dá pra ver. Esse aqui tem quantos meses? Tem a filhotinha, eu acho que é melhor que ele fez, mais ou menos. Ai, eu vou vir buscar, eu vou... Eu tô querendo comprar um aquário assim, ó, também, ó. Acho que segunda-feira, acho que vai dar pra mim vir. Aí, eu quero pegar um aquário, só que um pouquinho maior, você tem? Tem, tem também. Olha que bonito. Tem um bebedouro que ele é... Isso, esse aqui é com bolinha. É, que isso é uma, né? É. Isso, porque o outro diz que molha, né? É, a gente só trabalha com esse aqui, que não dá problema. Ele tem uns maiores, são lá os maiores. É, esse aqui, mas eu tô por aqui da Índia, eu tenho um coelho. É, deixa eu ver, feno, você tem? Feno, tem. Sem rádio, é. Tem rádio, tem rádio, tem rádio. Aqui, esse aí, você me mostra as minhas rações também? Rações. Ele tá quanto, aquele? Tá R$17,90. Quão? R$17,90. 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 Meu Deus, eu esqueci. Papinha, é tanta coisa, né? Tem que colocar rodinha. É rodinha? Aham. E a rodinha, eu acho que eu vou ter só de gaiola, mas eu acho. Aí, olha, olha. Aí, olha. Aí, eles entram aqui dentro. E aqueles tubos, você tem? Os tubos não tem. Não. Só as gaiolas com os tubos. O cercadinho também você tem? O cercadinho de pôr no chão? Às vezes você quer liberar ele no chão e põe o cercadinho. Não, não tem. Tá tão bonitinho. Olha que lindo. Lindo. Eu já tive desses peixinhos aqui. Já tive desses também. Tem bastante coisa linda. Olha aqui. Paulistinha red. Paulistinha vermelha. Esse é o novo amiguinho, ó. É o novo amiguinho. 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 Ramster. Ramster é diferente de rato, viu, gente? Não tem nada a ver. É, semelhança, mas não tem nada a ver. E, na verdade, eu gostaria de adotar um, mas como na minha cidade não tem como adotar, aí eu vou arrumar dessa forma. Então, aí vai ser meu novo companheirinho. Eu já tenho um cachorro. Agora eu vou ter esse Ramster. Eu tenho o nome já em mente dele. Aí vocês vão ver nos próximos vídeos. Não afirmo que seja no próximo, mas nos próximos. Me diga qual tipo de animal de estimação você tem. Cachorro, gato, vaca, boi, galinha, pinto. Não sei, não sei. Fala aí qual que você tem. Porquinho da Índia. Porquinho da Índia eu acho até bonitinho, mas eu gosto, mas é do estilo do Ramster, sim. Tem o sírio, tem o russo, o chinês. Eles falam que é chinês, mas não é chinês. Dá pra olhar pelo rabinho deles a diferença. Aí você dá uma olhadinha assim, o rabinho dele é mais curtinho. Já o rabinho do chinês é mais bom. Aí eles tentam enganar falando que é chinês, mas não é. Notem a diferença entre eles, olha só. Aí se você gostou, deixe seu like, inscreva-se no canal, compartilhe. E até a próxima porque já vou mostrar o meu bichinho, o meu novo amiguinho. Tchau. Tchau.